E aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! Eu vou mostrar pra vocês hoje como solucionar um problema que aconteceu aqui com o meu controle do Xbox Series S Mas pode acontecer com qualquer modelo de Xbox, acho que é a partir do Xbox One Então Xbox One, Xbox One S, One X, Series Series S, Series X Pode acontecer isso aqui, ó Podem ver que o meu controle fica piscando, ele tava sincronizado com o videogame e não reconhece nada E o videogame tá ligado e tudo, porque eu tive que ligar ali no botão Mas aqui ele não reconhece, tentei sincronizar pelo botão mais o botão do Xbox e não resolveu Então existe uma outra solução, tá? Vou esperar aqui, o controle ele pode apagar, na verdade eu acho que mesmo com ele assim não vai ter problema Nós vamos deixar pressionados o botão aqui do Xbox por 30 segundos Aí ele vai dar uma espécie de um hard reset, mas não perde os saves, nem jogos baixados, nada do tipo, tá? Então vou pressionar aqui, mesmo com a tela ligada ali bonitinho Vamos lá, 30 segundos mais ou menos, eu vou tentar usar o cronômetro aqui da câmera Beleza, fiz aqui aproximadamente 30 segundos pressionando aqui o botãozinho de liga e desliga Vou soltar o console, tá? Ficou desligado Nós vamos pressionar de novo, o controle até apagou aqui Vamos pressionar Ele vai começar a iniciar aqui a nossa tela de novo Pronto, abriu aqui a nossa telinha Vamos tentar ligar o controle aqui outra vez E cara, não é que simplesmente resolveu o problema? Em alguns casos ele vai pedir pra você sincronizar, atualizar o controle Mas aqui resolveu Se vocês estão ouvindo barulho de água, é o bebedouro aqui das minhas gatas, tá? Mas enfim, se esse vídeo te ajudou, senta aquele like, compartilha, se inscreve caso ainda não seja inscrito E não deixe de clicar no sininho pra receber mais notificações de vídeos como esse, hein? E se você tiver dúvidas que gostaria de saber a respeito do Xbox Series S Coloca logo abaixo aí nos comentários que eu posso estar respondendo no vídeo Se vale ou não vale a pena adquirir um Xbox Series S É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal Um forte abraço pra todos vocês e... Falou! Tchau! 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 Tchau!